O que faz esse espectro? Pois mana, mas o que nós fazemos, sei eu! Derrotamos fantásticos! O que foi? Deixaram os fatos de super-heróis na lavandaria, foi isso? Anda então! O fantasma galinha! Estão a ver do que é que vocês tinham medo? Ah! Pois, não faz ideia de como capturá-lo! Termina a sessão de treino! Ah, alguém me pediu takeaway de frango assado? Ah, não! Parabéns, Andy! Ele chama-se Glooglux e é um teletransportador de nível 8 à solta em Central Park! Ah, desculpem, malta! Nem sei como é que ele fugiu! Temos de acordar a Senhora Jones! Oh, espera, espera, espera! Se ela descobre o que fiz, explosa-me da Ghost Force! O pior, obriga-me a limpar o caixote do Lisboa outra vez! Bem, tu libertaste um fantasma de nível 8! Culpa minha, por isso deixem-me resolver! Vá lá! Sim, mas se isto se descontrolar, contamos à Senhora Jones, ok? Sim! E? Nunca mais te podes baldar às noites de estudo! Isso parece-me justo, sim! Ok, pode ser! Vamos a ir para Ghost Force!